Em conferência de imprensa no centro de treinos da Ponte Preta, em Campinas, o médico da seleção afiançou que Cristiano Ronaldo está melhor do que quando se juntou à seleção portuguesa de futebol e que esteve sempre clinicamente apto para jogar no Mundial 2014. O Cristiano Ronaldo tem a primeira lesão, e vocês sabem, a 6.4, quando se começa a falar de uma lesão do tendão rotuliano. A posteriori começa-se a omitir um pouco o que era a lesão do tendão rotuliano e a falar mais de uma lesão muscular. Verdade. O Cristiano Ronaldo nunca, nestes dois meses e meio, treinou como está a treinar agora. Como sabe, o Cristiano Ronaldo praticamente não treinava só jogava. Nós tivemos e temos uma relação de grande cordialidade e de grande empatia e seriedade médica com o Departamento Médico do Real Madrid. Estivemos sempre a par dos exames que o Cristiano Ronaldo fez. Todas as semanas que o Cristiano Ronaldo fez, nós tivemos a par deles. Tivemos a par do esquema médico de desigualdade e gestão do treino do Cristiano Ronaldo. E quando o Cristiano Ronaldo chega até nós, nós sabíamos as condições que ele tinha. Quanto a Paulo Bento, o vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol garantiu que o organismo pretende manter o vínculo com o treinador, embora admita que após o final do Mundial será avaliado o percurso da equipe. Há dois meses, nesta parte, assinamos um contrato de dois anos com o Paulo Bento. Lá está que todos nós sabemos que os resultados são importantes, muito bom. Mas são os resultados, não é só um resultado. E nós até agora, de facto, houve uma destabilização por causa do resultado que é contra a Alemanha, que é importantíssimo. Nós estamos tristes, como são tristes todos os portugueses. Como estão tristes vocês, de facto, pelo lugar que ocupámos neste momento. Mas ainda não vamos atirar a toalha da pochão. Ainda temos mais um jogo que nós podemos qualificar. E o que é certo, quando a direcção assinou com o Paulo Bento, assinou com toda a perspectiva de iremos até ao Europeu de 2016. E é esse o nosso objetivo. E os jogadores da seleção portuguesa de futebol vão encarar a partida com o Guena como se fosse o último jogo das suas vidas, assegurou o Ricardo Costa, esperando que a Alemanha faça a sua parte. Enquanto matematicamente foi possível, temos que nos alimentar a essa esperança e a esperança de poder passarmos aos oitavos. Acredito, peço que todos os portugueses têm que acreditar, senão não valia a pena e íamos embora hoje. Nós jogadores, vamos estar concentrados no nosso jogo, mas temos pessoas no banco que vão estar a par do que está a passar do outro lado. Acreditamos que as outras duas seleções vão dar o máximo para ganhar, porque normalmente é a honra de um profissional de futebol que quer jogar e lutar sempre para ganhar. Agora, ao intervalo vamos saber o resultado e durante o jogo, seguramente na segunda parte, é que vamos estar mais preocupados com isso, caso o nosso resultado também seja com bastantes golos e então poder fazer as contas ali e poder tentar forçar ou não em termos de ordem tática e em termos de estrutura de jogo para encarar os últimos 15, 20 minutos. A seleção portuguesa de futebol defronta na quinta-feira a congénero do GEN em jogo da terceira e última jornada do Grupo Gui da fase final do Mundial 2014 no Histório Nacional em Brasília, com início às 13h, 17h em Lisboa.